Yeah, é o Zitano, é o Becker, yeah, 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 uh, 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 uh Get it, yeah, go, é o Becker, uh, uh, uh Fragrância importada, puta e brava e mala na minha suíte Tô virado no sexo, sou pata com todas as beats Importado, guardado na vaga, quinhentos e vinte Vidrado, ganhando grana e degustando de um drink Com ela no meu quarto, cê sabe, pede meu lanche Naquela frequência frenética, senta constante Depois da foda, gosta de foto com meu flagrante Me pergunta se eu sou, sou apenas extravagante Enche meu copo